O superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmou em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira que o pescador Amarildo da Costa Oliveira, também conhecido como Pelado, confessou que matou e enterrou os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips na região do Rio Javari. Com a ajuda de Amarildo, as forças de segurança do Amazonas encontraram restos humanos enterrados em uma região remota, de difícil acesso, mais de 3 quilômetros mata dentro. O superintendente da PF, Eduardo Alexandre Fontes, disse que para chegar ao local indicado por Amarildo, a equipe saiu de Atalaia do Norte, navegou por 1 hora e 40 minutos pelo rio Itaguaí, depois caminhou por 25 minutos pela mata até encontrar a região onde o material orgânico foi desenterrado. do APF informou que esse material será enviado para análise hoje, para confirmação da identificação. Além de Amarildo, o irmão dele, o Zenei da Costa de Oliveira, está preso e, segundo a Polícia Federal, há um terceiro investigado. Existe, portanto, a possibilidade de decretação de outras prisões. Vamos falar sobre esse terrível episódio da história brasileira com o Ayala Colares, pesquisador, professor na Universidade do Estado do Pará e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ayala, inicialmente, o seu parecer a respeito desse trágico episódio que a gente está vivendo, a gente tem aí a informação que o pescador Amarildo da Costa Oliveira afirmou à Polícia Federal. Segundo aqui, eu estou lendo os dados aqui do UOL e eu gostaria do seu comentário. Segundo o pescador, de acordo com o UOL, uma fonte ouvida pelo UOL, esse pescador teria esquartejado e enterrado os corpos do indigenista e do jornalista. Ele negou que tenha atirado nos dois, mas de forma que seria possível identificar, os corpos estavam queimados um pouco, enfim. Nesse depoimento, Amarildo afirmou que uma segunda pessoa o ajudou a esquartejar e enterrar os corpos e ele acusou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, portanto, de disparar contra os dois. Enfim, como é que você está analisando todo esse quadro que é muito trágico, muito triste aqui do Brasil em Ayala? Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Eu vou dizer que é uma satisfação imensa estar com você nessa manhã de feriado cedo para estar falando de um tema que é triste, mas a gente precisa dar a nossa opinião enquanto pesquisador, enquanto militante também, enquanto amazônida. Em primeiro lugar, eu acredito que nós não podemos ser ingênuos o suficiente para acreditar que o simples fato de um pescador, dois pescadores estarem praticando uma pesca ilegal, levou a todo esse episódio. Existem mais coisas por trás disso e isso deve ser levado a sério enquanto investigação e a Polícia Federal não é tão amadora para acreditar, de fato, logo de início numa história como essa. Tem muito mais coisa por aí. Eu digo isso por quê? Porque nos últimos anos nós vemos acompanhando cada vez mais o fortalecimento de uma rede criminosa na região que acaba conectando essas várias modalidades de crimes que vão desde o garimpo ilegal, da exploração ilegal de madeira, do desmatamento, do trafo de drogas, da bi-pirotaria, do contrabando e esse dado novo que entra. Até considero que é um dado novo por o fato de nós não termos nos relatórios apresentado com tanta intensidade essa questão que envolve a pesca ilegal. Mas, de qualquer forma, toda essa relação criminosa que vem se estabelecendo ela coloca sobre ameaça as comunidades ribeirinhas da Amazônia, ela coloca sobre ameaça os povos indígenas, os povos quilombolas, ou seja, nós vivemos hoje numa região que ela vem apresentando uma série de conflitos, sobretudo em função dessa fragilidade que envolve as políticas ambientais, as políticas de proteção dos indígenas, todo esse aparelhamento que órgãos que deveriam estar prestando apoio para os povos da floresta e para a natureza deveriam estar prestando esse apoio e não estão prestando, porque há um aparelhamento. E isso acaba, de certa forma, contribuindo para que, então, atividades criminosas venham ganhando força. Então, eu costumo dizer que essa região do Javari e esse problema que foi apresentado recentemente, que, felizmente, chegou a esse desfecho, ela é apenas a ponta do iceberg de uma série de problemas que vêm se intensificando e que nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Agora, Ayala, a gente que está aqui no Sudeste, eu, quando tive essa informação, me surpreendeu bastante. Autoridades, prefeitos, municípios, já chegaram, enfim, meio que querendo se solidarizar com o pescador. Enfim, eu não sei como é que vocês receberam aí essa informação dessa aproximação de autoridades nesse caso, mas mais na defesa desse pescador, o Amarildo, o primeiro que foi preso. Como é que vocês viram isso? É, a gente sempre tem que ter cuidado para fazer determinadas análises em relação a determinados contextos para a gente acabar não deixando de fora toda essa rede que é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, o pescador que, nesse caso, está aí nessa situação de custódia pelo fato de se apresentar enquanto um dos principais suspeitos ou agora reconfessado, ele é apenas mais um que está dentro de uma rede muito mais complexa. Ele é a ponta, ele é a ponta do problema. Tem alguém que está por trás. E a gente tem que entender que nós temos um número significativo de políticos na Amazônia que ocupam cargos em nível de Senado, em nível de cargos que envolvem deputado federal, prefeitos de cidades e até governadores em alguns casos, que têm uma conexão muito forte com essas atividades que são consideradas as temas ambientais. E que, claro, que começam a enxergar que o trabalho de ONGs, o trabalho de jornalistas que são correspondentes internacionais que fazem a cobertura da Amazônia para o mundo em relação de formação, e ambientalistas, e funcionários públicos de órgãos de proteção que são ativistas, como o exemplo do Bruno, essas pessoas todas, então, são enquadradas enquanto sujeitos considerados inimigos dessas pessoas, porque eles contrariam a lógica de desenvolvimento pensada por eles. Então, a gente consegue entender melhor isso quando nós enxergamos, então, políticos sendo solidários a um suspeito na prisão e, ao tempo todo também, o tempo todo, pessoas que tentaram fazer pouco caso com o desaparecimento, a demora que se teve em relação a começar a investigação, inclusive questionamentos que eu acompanhei no Twitter, de pessoas dizendo que era dinheiro público, meu dinheiro está sendo colocado para achar essas pessoas que estavam ali sem ter que estar, inclusive várias mensagens falsas que foram apresentadas, mostra, por exemplo, o quanto que nós ainda estamos num país que precisa melhorar muito, precisa melhorar em termos de solidariedade, precisa melhorar em termos de política ambiental, política indigenista, em políticas pensadas para a região amazônica, mas, acima de tudo, em humanidade também. Exato. E, Ayala, o governo brasileiro foi muito criticado justamente pela lenta resposta dada ao desaparecimento do Dom e do Bruno, em organismos também internacionais, criticaram, pediam o envolvimento maior do governo, rapidez nas buscas, e o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a vaidade humana atrapalhou as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Philips. Enfim, tivemos essa declaração aqui do Mourão, e vou já acrescentar outra declaração do próprio presidente, um pouco antes dessa coletiva, enfim, ontem mesmo, dizendo que o jornalista inglês desaparecido era mal visto e devia ter redobrado a atenção. E ele diz o seguinte, fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental, aquela região lá, região bastante isolada, muita gente não gostava dele, tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio, resolveu fazer uma excursão. Enfim, declarações desse tipo, Ayala, completamente inadequadas, desrespeitosas, enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Eu fiz um comentário em relação a essa fala do presidente, inclusive na Folio UOL ontem, porque para mim não foi nem uma surpresa, nós estamos aí num movimento que é muito problemático, para o Brasil e para a Amazônia especificamente, porque nós temos ainda aqui toda a ideia da necessidade de se criar políticas de preservação, manter as florestas que não foram derrubadas em pé e trabalhar com a lógica do manejo sustentável, mas ao mesmo tempo também zelar pela preservação dos povos originários, os povos indígenas. Enfim, e aí quando você tem uma narrativa como essa, apresentada pelo presidente e pelo próprio Mourão, já deixa evidente o quanto que essas falas, elas estão conectadas com o avanço do garimpe legal, com o avanço da exploração madeireira, com o avanço desenfreado das áreas de pastagem, com as queimadas que elas se intensificaram, inclusive grupos foram criados no WhatsApp WhatsApp para orquestrar de forma ordenada e conjunta as queimadas na região amazônica, o dia D, de 2019, em agosto. Então, se tu for acompanhar toda a trajetória política do presidente Bolsonaro, ela sempre esteve ligada a esses grupos. Inclusive, o próprio ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por diversas vezes veio aqui na região amazônica tentar articular com o superintendente da Polícia Federal que foi afastado depois a possibilidade de liberar as madeiras de legais que foram apreendidas pela Polícia Federal. E não foi uma vez nem duas vezes. E várias reuniões com prefeitos, com madeireiros, enfim, de pessoas que tinham interesse na fragilidade, na flexibilização das redes ambientais, do não cumprimento do chamado Código Forestal, enfim, e até mesmo uma rediscussão acerca das terras indígenas que foram criadas e das unidades de conservação que haviam sido criadas também pelo governo federal em governos anteriores, desde a FHC. Então, se tu for analisar, tudo isso ficou sobre ameaça com o governo Bolsonaro, porque políticos, fazendeiros, agricultores voltados para o agronegócio, enfim, começaram a discutir essa redistribuição desses territórios de forma que pudesse diminuir para poder avançar, então, a loja desses times ambientais. Então, o discurso que o presidente apresentou é um discurso que ele é extremamente preconceituoso em relação aos jornalistas, então, é uma ameaça à informação, é uma ameaça ao jornalismo, né? É um discurso que fortalece os times ambientais, porque atende aos interesses dos garimpeiros, até porque os garimpeiros reuniram-se com o presidente e ele havia discutido a possibilidade de regularizar, né? E, ao mesmo tempo, acaba sendo um discurso totalmente contrário à pauta que foi apresentada na proposta política na eleição do Bolsonaro e do Morão lá atrás, que é um governo que ele entra com o discurso da segurança pública, do defensor da família, etc e tal, utilizando o Deus e tudo mais, e aí, o discurso que se apresenta enquanto discurso voltado para defender a família, defender a nação, é um discurso hoje que ele cai por terra, porque, por outro lado, a gente vem tendo aí que acompanhar o crescimento do crime organizado na região amazônica e no Brasil, porque o crime organizado não está relacionado apenas ao tráfico de drogas, mas está relacionado também ao contrabando de madeira, ao contrabando de manganês, ao garimpo legal, à biopirataria, que são atividades que vêm se fortalecendo, não significa dizer que elas não existiam antes do governo Bolsonaro, elas já existiam, mas nós tivemos aí tentativas de combater essas atividades, eu acho que na época eu posso te dizer com toda a segurança que nós tivemos vários concursos públicos e estratégias de fortalecimento do ICMBio, do IBAMA, da Polícia Federal, da BIM, que eram para combater esses crimes, e nós sabemos da dificuldade que é, porque a região amazônica é imensa, ela é enorme, quem conhece a Amazônia sabe como é que é, então qual era a ideia? Era fortalecer essas ações, e o que nós estamos acompanhando? É uma fragilidade, inclusive quem combate é afastado, o Bruno foi o caso disso, o relatório que ele entregou, o apontamento que ele fez, as denúncias culminaram com a exoneração do cargo de direção que ele exercia, e a mesma coisa o Supremdente da Polícia Federal do Amazonas que foi afastado do cargo, então o que significa dizer? Que nós temos um presidente que está conectado com o crime na região, então ele deve ser responsabilizado. Eu acrescentaria também a FUNAI, quer dizer que está totalmente desmantelada e totalmente contaminada pela presença de militares, não é isso? Aí, Alain. E foi bem de citar a FUNAI porque acabei esquecendo, porque é o que acontece, e tu falaste no início sobre isso, né? Hoje, indigenistas da FUNAI como o Bruno, e tem vários outros exemplos, até porque antes do Bruno teve outro funcionário da FUNAI que foi assassinado, e a gente não foi a lei, e tem que ressaltar isso, que nem investigado, a investigação até parou, não caminha, para desvendar a quem interessa o assassinato de funcionários da FUNAI que são ativos, que são militantes da questão indígena, que estão ali fazendo o seu trabalho, dando apoio, protegendo esse território. Tem que considerar a quem interessa o assassinato dessas pessoas, enfim. E aí, quando você coloca, por exemplo, militares para estar em um órgão como a FUNAI, você quebra essa possibilidade de relacionamento entre esse agente e com os indígenas. e eu lembro de uma fala do Bolsonaro que ele dizia que era preciso incorporar, integrar o indígena à civilização, que era isso que iria fazer com que eles pudessem não depender de migalhas, não depender de migalhas dadas pelo governo, porque esse índio integrado à civilização ele ia poder também explorar o garimpo, etc. Enfim, é uma visão que não entende, por exemplo, que nem todo indígena ele quer ser integrado à civilização porque a civilização que o Bolsonaro fala hoje é a mesma civilização que assassina esse indígena, que invade esse território, que não considera o sagrado, que não considera a sua cultura, enfim, tem muitos elementos que devem ser destacados aqui para poder apontar, por exemplo, o fato de que são consequentemente muitas falas que são totalmente falas carregadas de discriminação, de desconecimento, de ignorância e que fortalecem ações como estas que a gente tem que acompanhar, porque nós tivemos vários atentados contra o povo indígena na região nos últimos anos, inclusive nos últimos meses, casos de estupro, de violência contra a mulher, de perseguição, de violência contra jovens indígenas, enfim, uma série de problemas, inclusive de invasão de garimpeiros e territórios indígenas, não só na região do Valle da Javaria, até mesmo aqui no Pará, Jacareacanga, em Taituba, nós tivemos, e aí problemas que estavam parecendo ser resolvidos voltaram, como até mesmo na Raposa Serra do Sol, então nós temos explosões e conflitos espalhados por várias regiões e a gente tem que pontuar isso, que essa fala e esse aparelhamento acabam fortalecendo o tipo de atitudes criminosas que vem se estendendo na região. Exato, a gente estava falando da FUNAI, da presença de militares e da presença também de pastores evangélicos, que é o caso do Amazonas também, pastores evangélicos também atuando aí exatamente como nessa política anti-indigenista, na FUNAI. Isso é um ótimo problema porque, assim, olha, para te entender o quanto que é problemático esse cenário para a gente, porque, olha só, vou te dar um exemplo rapidamente aqui, nós estamos falando de FUNAI, mas vou te relatar aqui a Fundação Cultural Palmares, que é um outro exemplo. Nós temos hoje no Brasil milhares de comunidades quilombolas e essas comunidades quilombolas, elas reivindicam hoje o seu direito histórico de titulação definitiva. Nós temos comunidades indígenas no Brasil e na Amazônia, em especial, onde está essa zona de conflito, que reivindicam a retirada de invasores de seus territórios, tanto madeireiros quanto garimpeiros e algumas que também reivindicam a titulação definitiva de suas terras como garantia de manutenção da vida, de manutenção da cultura e de manutenção da existência dos povos indígenas. Então, o que é que está acontecendo hoje? Nós temos todos esses ovos cristalizados, congelados e aparelhados pelo Estado. Então, não tem mais titulação de terra pela Fundação Cultural Palmares, não tem políticas de apoio de antivambolas, não tem uma presença mais efetiva da FUNAI, são os agentes por conta própria e quando investiga crimes contra territórios indígenas são afastados ou então tem toda uma situação que ela acaba dificultando esse serviço. E aí você tem a presença da igreja evangélica. Eu quero deixar bem claro que não tenho nada contra os evangélicos. Não tenho nada, eu acho que nem você também, nós não temos nada contra os evangélicos. O que eu tenho contrário aos evangélicos é quando, por exemplo, eles promovem ações de evangelização de interferência em territórios sagrados para outras comunidades, como os indígenas. E essa é uma violência epistêmica que a gente chama na ciência, que a gente traduz para uma violência cultural, que ela fragiliza a existência daquele povo. A gente tem que destacar que o Brasil é múltiplo cultural, que existe uma diversidade e esses povos são anteriores à chegada do europeu aqui. e nós temos que trabalhar com a preservação dessas identidades, dessa cultura. E aí, quando nós temos, por exemplo, ações da igreja, inclusive igrejas evangelistas que estão chegando em territórios indígenas para construir igrejas e fazer o processo de evangelização, isso acaba fragilizando ainda mais essa identidade, essa resistência e culmina com o pensamento hegemônico do capital e desse processo civilizatório. Então, a ideia de civilização que é discutida e defendida pelo governo é uma civilização que trabalha com a construção da madeira, do garimpo, dos recursos naturais de forma predatória e que tem que ser evangélica, tem que ser cristã, desconsiderando toda essa história de resistência e permanência desses povos aqui na região. E eu vejo isso como um problema seríssimo enquanto uma ameaça para a existência desses povos. Agora, a gente sempre ouve o presidente falar que a Amazônia, a soberania da Amazônia está ameaçada, quer dizer, todas essas ameaças que você acabou de falar não são citadas obviamente, por motivos óbvios, mas ele vive falando dessa história da soberania da Amazônia. A gente teve, inclusive agora, o Boris Johnson do Reino Unido mostrou bastante preocupação, ele já se manifestou, a comunidade internacional está em peso, condenando o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo na Amazônia. De alguma forma, você acha que pode haver um movimento, enfim, não sei, aqui de dentro para dentro, eu sempre falo assim, poxa, será que agora é o ponto de virada? Será que agora é o ponto de virada? Será que todo mundo vai para a rua? Será que todo mundo agora vai, sabe, se rebelar mesmo? e não acontece, você tem essa sensação também e o que você espera, a partir desse fato da morte, enfim, que vai ser confirmada, hoje a gente vai ter essa confirmação do laudo, enfim, o que você espera que aconteça agora com esse Brasil? Sendo que a gente sabe que essa morte também está tendo essa repercussão, porque tem o jornalista inglês, também é isso, né, Aela? Com certeza, inclusive eu ressaltei isso, porque nós tivemos nos últimos anos várias lideranças, indígenas, quilombolas, ambientalistas, e pessoas que estavam ativamente na militância em defesa da natureza, em defesa do meio ambiente, em defesa desses povos, foram assassinados e a mídia, ela deu importância naquele momento e depois desapareceu, né, assim, e nós temos agora essa repercussão internacional. Eu sempre costumo dizer que o problema começou lá em 2013 por causa de 20 centavos, eu nunca imaginei que aqueles 20 centavos fossem fazer tanto estrago como está fazendo. E aí nós não conseguimos entender que existia um movimento extremamente neofascista por trás de todo aquele modelo que culminou com essa república de milícias, como diz o Bruno Pasmansos. É o que nós temos hoje, um sentido mais amplo da ideia de milícia. E eu não consigo ver ainda a população ir para a rua manifestar. E te digo mais, eu tenho uma preocupação muito grande com a democracia. Por quê? Porque nós estamos constantemente observando também ataques à democracia que já vem de muito tempo, várias tentativas de inclusive aparelhar as polícias militares dos estados, pelo governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo também de uma discussão e narrativa que se espalha por parte de seus apoiadores de que a eleição se der um resultado negativo ela vai ser questionada. Porque não acreditar na urna digital, na urna eletrônica e pedir inclusive o voto auditivo. E você está acompanhando isso. então vejo com preocupação o que vai acontecer depois da eleição. Essa é a minha preocupação. Porque esse grupo que questiona a eleição eletrônica, a urna eletrônica é o grupo que defende a liberação das armas, é o grupo que está comprando armas. Aumentou significativamente a compra de armas no Brasil, a legalização. E é o grupo que, de certa forma, defende esse projeto de governo. Então, a minha preocupação maior é com o resultado da eleição com a democracia. Porque pode ser que essas pessoas armadas, elas vão para a rua e a gente não pode ser ingênuo. Foi realizada uma pesquisa acho que há dois anos atrás e constatou-se que 80% das polícias militares apoiam o governo Bolsonaro. E isso fez essa pesquisa para alguém que é isso. As forças armadas talvez não tivessem o mesmo poder da época do regime militar. Mas a gente não pode também desconsiderar toda a motivação que o apoio de uma polícia militar dos estados pode dar para eles e com apoio de uma parte da população. E não é uma parte pequena, não. São 35% da população. Que desse 35% da população tem um grupo que está se armando. Enfim. E aí, embora tenha tanta repercussão internacional, mas a preocupação que vai ser no Brasil depois da eleição. E é isso que nós temos que estar preparados. E nós, que somos pessoas que estamos aqui na cara tapa, você no jornalismo, eu, enquanto pesquisador, e outros colegas, enfim, todos nós temos que estar preocupados com isso. Porque a gente não sabe o que vai ser para a eleição. E essa é a minha preocupação maior hoje. É com a democracia. Até porque, historicamente, para finalizar a minha fala, sempre foi problemática a democracia na América Latina. E nós falamos democracia no Brasil na segunda metade da década de 80. E ela demorou muito para ser considerada. Tanto é que agora que nós começamos a falar de direitos humanos com propriedade, de começar a falar de denúncia, de atos violentos por parte da polícia militar, enfim, por aí. E mesmo assim, isso não resolveu. Nós vivemos num país extremamente violento, porque ele foi criado para ser violento. O Brasil foi construído para ser racista, para ser homofóbico, para ser classista, para manter essa estrutura. E a partir do momento que essa estrutura começa a ser questionada, obviamente que, então, os grupos do poder que se mantêm em cima dessa estrutura começam, então, a se organizar. E essa é a minha maior preocupação. E com essa preocupação, a gente encerra aqui a nossa conversa. Ayala, muito prazer de te conhecer, já acompanhava o seu trabalho, já acompanhei toda a tua atuação, inclusive, neste caso aqui, do Dom Filipes e do Bruno Pereira, tenho ouvido, lido, te assistido. Eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite e espero contar com você mais vezes aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT, viu? Forte abraço, eu queria lembrando também que a gente lamenta demais a morte dos dois que estão aí, próximos a você, aí na Amazônia e também a nossa solidariedade aos familiares, né? Um forte abraço pra você, viu, Ayala? Obrigado, precisão, estou por aqui pra contribuir com vocês, tá bom? E agradeço muito pra ser essa manhã com todos aqui. Até! Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.